Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre franja porque a Yasmin me pediu pra gravar um vídeo contando o que eu fiz pra minha franja crescer mais rápido. Enfim, eu não fiz nada especialmente para franja mas tem alguns cuidados que eu tomo e que provavelmente influenciaram. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas lembrando que a franja, gente, ela faz parte do nosso cabelo e o nosso cabelo ele cresce como um todo então não tem como a gente fazer uma parte do nosso cabelo crescer mais rápido sem fazer o restante também. Bom, a primeira coisa que é importante a gente fazer pra acelerar o crescimento do cabelo, incluindo da franja é cuidar do nosso couro cabeludo. Então uma coisa que eu tenho tentado fazer muito mais esse ano é cuidar do meu couro cabeludo. Então antes, às vezes, eu ficava dias sem lavar o cabelo hoje em dia eu não fico mais de dois dias sem lavar, até porque meu cabelo, quanto mais curto, mais oleoso ele fica inclusive ele está aqui há dois dias sem lavar e está bem oleoso por conta disso Então eu não posso passar mais tempo do que isso sem lavar ele. Então você tem que ver a frequência de lavagem que é melhor para o seu cabelo. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu comento como você pode fazer pra saber qual é a frequência adequada para o seu cabelo. Então quando esse vídeo acabar, você vai lá assistir que já vai te ajudar muito a ter essa informação. O segundo cuidado que é importante a gente ter com o nosso couro cabeludo além de lavar o cabelo nos dias corretos, é a gente massagear, a gente usa tônico, isso ajuda também a estimular o crescimento Então o tônico que eu uso atualmente é o da New Hair Inclusive, temos parceria aqui, então se vocês comprarem qualquer produto lá no site da New Hair, tem 30% de desconto com o cupom Biasi30, que está aqui na tela bonitinho pra vocês Esse tônico eu gosto bastante porque ele tem uma composição bem rica Então ele tem vários aminoácidos, ele tem queratina Então são componentes legais pra fortalecer o cabelo, sabe? E o legal de um tônico que já é pronto é porque já está tudo ali colocado de uma forma que vai realmente agir seja no fio ou seja no couro cabeludo Porque esses caseiros que a gente faz, eles até ajudam porque tem geralmente propriedades, né? A erva ali, que você faz um chá, alguma coisa Tem propriedades às vezes antifúngica, bactericida alguma coisa assim que também já ajuda a deixar o couro cabeludo num estado melhor pra que os fios consigam crescer direitinho Mas esses que já vêm prontos eles geralmente já têm uma composição com muito mais tecnologia do que o que a gente consegue fazer em casa, né? Então por isso que eu acho legal um tônico já comprado Mas quem não tem dinheiro pra comprar pode fazer em casa Tem vídeo aqui onde eu ensino a fazer Mas se você for fazer caseiro você tem que tomar alguns cuidados Então você não vai passar o chá quente na sua cabeça, né? Pelo amor de Deus Você vai deixar na geladeira esperar esfriar e tudo mais E o segundo ponto é que você tem que estar sempre renovando Então você vai usar no máximo ali uma semana aquele tônico que você fez Depois você ou vai ter usado ele todo ou você vai descartar e ter que fazer um novo tônico pra que ele continue funcionando, tá? Porque as coisas caseiras não tem conservantes então não duram tanto tempo assim Outro cuidado que a gente tem que ter com couro cabeludo além de lavar, além de massagear é fazer esfoliação de vez em quando, tá? Então tem vídeo aqui onde eu ensino a fazer um detox no couro cabeludo vou deixar linkado para vocês desistirem mas isso também ajuda bastante na renovação celular, né? aos porozinhos aqui ficarem também mais limpos e consequentemente o cabelo vai ficar mais fácil de crescer, de nascer, de ficar belíssimo o segundo ponto que a gente tem que se atentar é a nossa alimentação então não adianta você cuidar do cabelo você fazer receita caseira você usar cremes caros você fazer todo um processo se você não cuida da sua alimentação então a gente tem que ter uma alimentação com alimentos que sejam ricos em proteína com alimentos que sejam ricos em ferro com alimentos ricos em vitamina C também ajuda vitamina A, vitamina E enfim algumas vitaminas que eu estou citando aqui é porque complementam o mineral e aí melhora a absorção os dois juntos, tá? tem um vídeo aqui onde eu detalho mais sobre isso vou deixar linkado e isso eu não estou tirando das vozes da minha cabeça, tá? porque pra quem não sabe eu já fiz curso técnico em nutrição tem um bom tempo atrás então essa parte da alimentação eu sei que é importante pra praticamente qualquer coisa que a gente queira que dê certo no nosso corpo então pra enfim pra cabelo pra pele pra unha pra tudo a alimentação conta muito, muito mesmo então vamos lá assistir o vídeo lá tem até uma receitinha de um suco que tem umas vitaminas e minerais legais então vamos lá assistir teve inclusive seguidoras que me falaram que depois começaram a tomar esse suco o cabelo ficou muito mais saudável então me sinto orgulhosa aqui outra coisa que pode ajudar também se você não conseguir dar conta só com a alimentação são vitaminas suplementos enfim mas vitaminas suplementos e tudo mais o mais recomendado é que você tome se for recomendado pelo seu médico pelo seu nutricionista eu já tomei vitamina pra crescer o cabelo eu tenho vídeos aqui eu vou deixar a playlist pra quem quiser assistir mas eu tomei por um tempo e eu vi o resultado legal mas é uma coisa que não vai fazer milagre tá gente então é só pra complementar o que de repente a alimentação não está dando conta de suprir mas não quer dizer que vai ser milagroso que você vai sabe o cabelo vai crescer igual capim também não é assim ele vai crescer ali um pouco mais porque ele vai estar mais forte porque você vai estar mais forte última coisa que eu quero comentar com vocês é que o nosso cabelo ele tem um limite de crescimento então eu já ouvi muitas pessoas reclamarem tipo ah meu cabelo quando chega no ombro estaguina quando chega na cintura estaguina quando chega em tal comprimento ele não cresce mais e realmente isso acontece porque o nosso cabelo ele tem como se fosse uma idade sabe então ele tem fases então ele tem uma fase de nascimento tem uma fase de crescimento e tem a fase de queda ele tem um ciclo bonitinho aí essa fase de crescimento pra cada pessoa ela dura uma quantidade de tempo diferente então pra algumas pessoas dura mais tempo do que pra outras e aí pra essas pessoas que dura mais tempo essa fase de crescimento a pessoa geralmente consegue ter o cabelão consegue ter aquele cabelo que bate no quadril ou vai até mais embaixo tem pessoas já que o cabelo estagna no ombro e não tem muito o que fazer então assim essas dicas aqui elas podem de repente ajudar se o seu cabelo tá tendo alguma dificuldade nesta fase ali entendeu nessa fase do crescimento tem a questão genética que aí não dá pra mudar mas às vezes a gente também não coopera com a nossa genética né então vamos dar um exemplo aqui aleatório aleatório tá gente pelo amor de Deus mas vamos dar um exemplo que o cabelo da pessoa cresce vamos ficar com os cachorros que esses cachorros me amam é só começar a gravar eles começam a falar não tá falando a latina mas enfim então vamos supor que a fase de crescimento da pessoa é seis meses mas a pessoa não lava o cabelo direito lava o cabelo uma vez na semana só e mal lavado e se alimenta muito mal e não hidrata o cabelo que também é outro ponto importante na franja eu não foquei muito porque a franja fica aqui em cima então até que ela consegue ficar ali de boa sem a gente hidratar tanto mas depois conforme ela for crescendo você tem que ir tratando tá pra poder se manter mas a pessoa não hidrata o cabelo direito enfim não come um negócio não toma uma vitamina não toma um suco toma nada não come nada e aí depois a pessoa quer que o cabelo fique lá na cintura e não vai ficar mas de repente com uns cuidadinhos aqui outros cuidadinhos ali esse cabelo ele poderia tá mais forte e poderia crescer mais sabe ter ali um empurrão então esses cuidados eles são mais pra ter um empurrão mas não vão mudar a genética de ninguém tá bom isso é bom deixar bem claro e eu vou deixar bem claro isso agora nos vídeos de crescimento porque é importante bom minha gente então é isso tá falando aqui especificamente da minha franja ela não está tão grande vocês podem ver que aqui de lado ela tá na altura da sobrancelha ela realmente cresceu muito quando eu pego assim e estico ela já tá aqui passando do nariz mas tá uma bagunça gente e assim essa fase do meio sabe já ficou bagunçada só deu mexer mas essa fase do crescimento não vai ficar bonita tá a franja o que eu tô fazendo é até prender com grampo assim que eu finalizo pra poder oh meu Deus tem um mosquito aqui gente finge que não tá vendo mas é prender com grampo assim que eu finalizo pra ela ficar no lugar tentar dar um jeitinho nela mas nessa fase de adaptação não adianta porque não vai ficar bonita sabe assim pode até ser que fiquem algumas pessoas que são abençoadas mas na maioria de nós nessa fase em que ela não é mais uma franjinha mas também ainda não é um franjão ela vai ficar meio estranha mesmo e a gente tem que ter paciência e esperar o tempo dela tá porque uma hora vai sair disso vai ficar maior e vai ficar mais fácil pra gente usar tá bom é isso amores espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar like se inscrever no canal me seguir nas minhas redes sociais comentar aqui se você está deixando a franja crescer e se tem alguma dica e algum truque alguma coisa que você está fazendo que de repente está dando certo pra que você sim compartilhe a super dica com outras pessoas que estão precisando saber mais então com essa troca de informações todo mundo sai ganhando e todo mundo se ajuda e fica feliz com o seu cabelinho tá bom então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau